E o Ministério Público Federal adota medidas para limpar a pauta e estar preparado para as eleições deste ano. Uma das metas é zerar até o fim do mês os processos relativos aos pleitos de 2008, 2010 e 2012. Além disso, um cadastro nacional de candidatos ficha suja vai dar mais celeridade às impugnações de candidaturas. Esse banco de dados já tem mais de 11 mil informações sobre pessoas potencialmente inelegíveis. Em setembro passado, havia no gabinete da Procuradoria-Geral Eleitoral cerca de 1.280 processos relativos às eleições de 2012, 2010 e 2008. Foi feito todo um esforço para a liberação dos processos e no início do mês de maio, esse número caiu para 112 e deve zerar nos próximos dias. De acordo com o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio Aragão, o objetivo é trabalhar durante as eleições de 2014, apenas com a demanda deste ano para agilizar a resolução de novos casos. Outra prioridade do Ministério Público Eleitoral é a impugnação dos registros de candidatura dos políticos ficha suja. Para agilizar o processo, foi criado um banco de dados nacional, que reúne, por exemplo, informações sobre condenações nas esferas cível e criminal. A iniciativa vai combater as irregularidades e os crimes eleitorais. O banco de dados já conta com 11 mil registros. Temos ações de improbidade, ações criminais, isso temos eventualmente condutas vedadas, temos também as condenações em órgãos de fiscalização de classe, tribunais de contas. O problema nosso é que o tempo que o colega tem para impugnar os registros de candidatura é muito exíguo, cinco dias, e nesses cinco dias o colega não consegue, às vezes, juntar os dados necessários para verificar se o candidato foi atingido ou não para a lei das inelegibilidades. Para o Tribunal de Contas da União, o banco de dados do MPF vai complementar o trabalho dos tribunais de contas, que em ano eleitoral já enviam à Justiça informações sobre candidatos que no exercício de cargo ou função pública tiveram contas rejeitadas. Essas informações também ficam à disposição do MP. O TCU são mais de 8 mil nomes de gestores que estão com contas julgadas irregulares. Então, hoje, o julgamento pela irregularidade de contas dos tribunais de contas é o principal fator de ineligibilidade nas eleições. Só no Maranhão, são 2 mil gestores com contas irregulares. A lei eleitoral prevê a remessa de possíveis inelegíveis tão somente aos tribunais de contas. Então, é possível, é necessário que se faça essa lista de forma a relacionar todos aqueles que potencialmente são inelegíveis.